Eu não tô com fome, eu acho que eu vou levar minha comida pra algum lugar e dividir com alguém. Quem? Eu tô indo, tchau! Milo parece nervoso. E sem apetite. Ele tá parecendo um doidão lá na escola, um Lenny do crack. É, o cara anda muito doidão, rouba ferramentas da oficina, nunca come nada, anda suado e nervoso. A gente pode sair no fim de semana? Claro, ótima ideia.